Ela é demais, esse é o lema Ela é demais, esse é o lema Ela é top causadora de problema Ela é demais, esse é o lema Ela é top causadora de problema Ela passa desfilando, ela chama a atenção Não tem como não notar, essa mina é tentação É charmosa, elegante, há no corpo sensual Ela é capa da sexo, é a top nacional Na noite ela é destaque de vestido, é de ride É tipo paniquete, algo de paparazzi Destaque na balada, recalcada, não aguenta Então toma que é de graça, agora experimenta Ela é demais, esse é o lema Ela é top causadora de problema Ela é demais, esse é o lema Ela é top causadora de problema Ela passa desfilando, ela chama a atenção Não tem como não notar, essa mina é tentação É charmosa, elegante, há no corpo sensual Ela é capa da sexo, é a top nacional Na noite ela é destaque de vestido, é de ride É tipo paniquete, algo de paparazzi Destaque na balada, recalcada, não aguenta Então toma que é de graça, agora experimenta Ela é demais, esse é o lema Ela é top causadora de problema Ela é demais, esse é o lema Ela é top causadora de problema Que é de graça, agora passadora de uma